Gente, Glauber por aqui, por uma iniciativa do nosso mandato de Sâmia Fernanda Melchiorna e outros parlamentares da bancada do pessoal na educação, a gente apresentou o PDL 78 de 2023 para revogar a portaria de Jair Bolsonaro que traçou o cronograma de implementação do tal do novo ensino médio, que precariza a vida de estudantes e professores, caça o pensamento crítico, caça a sociologia e filosofia, rebaixa a história e dificulta principalmente a vida dos estudantes de menor renda. Então nós temos que revogar esse novo ensino médio e uma das formas de fazer isso é também a partir do momento em que a gente possa fazer com que esse cronograma não vá à frente. Para além disso, nós mantemos a nossa mobilização, o nosso abaixo-assinado pela revogação, já tem mais de 150 mil assinaturas. Então acompanhe aí, pesquise nas redes, PDL 78 de 2023 e assine o nosso manifesto. Revoga novo ensino médio já!